E aí Jesus vai dizer para esse homem, anda, levanta, toma a tua cama e anda, que coisa, esse anda significava que agora era a hora de missão, agora era a hora de continuar a jornada, quando Deus faz um milagre na nossa vida, Ele tem um plano para isso, e o plano é que nós possamos ser agentes da graça de Deus na vida de outras pessoas, e Ele está dizendo, olha, não fica parado aqui, não, pega a tua cama e vai embora, vai andar, continua na jornada, vai para a missão, vai para o propósito de Deus, Ele não parou ainda de escrever a tua história, a história da tua vida não está terminada, e é escrita com a mão de Deus sobre a sua mão, e esse é o ensino desse texto, e aquele homem então, vai caminhar, sabendo que três coisas aconteceram na sua vida, graça, restauração e missão, e ele agora vai na direção da graça, da restauração e da missão, no restante da sua vida, é interessante que esse texto revela um contraste intrigante, e essa é a última coisa que eu queria olhar com você, é que a Bíblia vai dizer assim, e imediatamente Ele foi curado, eu não sei você, mas quando eu estava lendo, eu disse assim, que imediatamente o quê? levou 38 anos, esse imediatamente de Deus é meio esquisito, imediatamente, claro, o que o texto está dizendo para a gente, que imediatamente depois da ordem da graça, Ele foi curado, mas quando a gente ouve isso imediatamente, a gente fica pensando, Senhor, não é tão imediatamente assim, na vida da gente, por isso, eu e você vivemos todos os dias, alguma coisa do imediatamente de Deus, algo da graça de Deus, está acontecendo hoje na tua vida, talvez não seja a cura que você está buscando, talvez não seja a solução, mas é o maná que está caindo, talvez não seja ainda a grande resposta, mas são os sinais dos bilhetinhos que a gente mandou para Deus, que vieram na hora certa, é que nem aquela história do coco, eu já contei algumas vezes aqui, daquela senhora que separou aquilo que é do Senhor, mas ele estava com seu coração apertado, porque ela tinha tão pouquinho dinheiro para ir na quitanda, comprar alguma coisa para fazer, e aí ela chegou lá, e o Espírito de Deus incomodava aquela mulher, compra aquele coco, ela disse, Senhor, estou precisando de tanta coisa em casa, não tenho dinheiro, vou comprar coco, Senhor, eu preciso comprar verdura, eu preciso comprar tomate, eu preciso fazer isso e aquilo, Senhor, coco é dispensável, e o Senhor dizia, compra o coco, compra o coco, e ela vai lá e pega o coco, e quando ela compra o coco, ela vê que no meio daquela palha do coco tinha dinheiro, e ela disse, aleluia Senhor, porque eu comprei o coco, o Senhor mandou agora para fazer a feira, eu vou poder fazer a feira, e eu já contei isso aqui algumas vezes, e ela um dia me parou aqui e disse assim, Senhor, pastor, fala para a igreja, que agora não é o coco não, Deus me fez empresária, Deus me fez ter uma empresa, estou vendendo, está em uma crise danada, mas eu estou vendendo, está levantando o meu sustento, e o coco está vindo todo dia, sabe, tem momentos na nossa vida, que o imediatamente de Deus é o coco, por isso todo dia a gente vive um pouquinho do imediatamente de Deus, mas chega uma hora da graça, que o imediatamente de Deus é a resposta, o clamor e o milagre que a gente estava buscando, e aquela mulher estava me dizendo, lá no passado, o imediatamente de Deus estava acontecendo assim, mas agora o imediatamente de Deus chegou, e a nossa casa está sendo sustentada pela empresa, que nós montamos e está funcionando, e montar a empresa no meio da crise só por Deus, não é verdade? Deus está fazendo alguma coisa, e esse é o imediatamente de Deus na nossa vida, todos os dias nós vivemos o imediatamente de Deus, enquanto esperamos com fé, o imediatamente do milagre, pois a cada dia, de alguma forma, ouvimos o Senhor dizer para a gente, levanta, toma a tua vida, a tua dor, a tua história, e anda, e são estas ordens, cumpridas na nossa alma, que nos levam ao imediatamente do milagre, e queria terminar com, lembrando de Elias, é interessante, como qualquer um de nós, pode viver estas crises da alma, Elias, o grande profeta do Velho Testamento, ele entra em profunda depressão, e ele se esconde numa caverna, e Deus tem que arrancá-lo daquela caverna, e ele pergunta, o que é que está havendo? Ele diz assim, não sobrou ninguém, só eu, e aí o Senhor diz para ele, levanta, vai, segue o teu caminho, completa a tua missão, e quando ele levanta, e começa a seguir a missão, não antes, Deus diz assim, rapaz, você está pensando que está sozinho, tem mais de sete mil pessoas, que estão aqui com você, nessa mesma batalha, que não dobraram os seus joelhos, diante de barral, mas que me servem, a história não terminou de ser escrita, levanta, toma a tua cama, e anda, ainda não chegou aquele imediatamente, mas a cada dia tem alguma coisa de Deus acontecendo na tua vida. Amém.